Tô chegando aí no matador, vou pegar uma metralhazinha aí pra ir... Vou botar num canto lá que tem uma metralha, metralha, pô, tem um atoleiro, beleza? Tá aqui pra fazer o carregamento. Tá carregando aí, ó. Vou botar um pouquinho pra ali. Ih, tá longe, ó. É porque começou pegando dali. Vamos levar essa metralha aí, pô, seita. Tá em mato. Vamos levar essa metralha ali pro sítio. Tá aí um atoleiro triste ali, nunca passando carro ali num canto. Nós estamos levando pra lá, beleza? Poxa, filha, se eu não tô fumando, porra aí. E aí, galera, beleza? Estamos nós aí, viu? O carregamento. Deixa eu ir mais pra ali pra frente, porque parece que tem hora que o carro afirma de um lado e vai pro outro lado. Ele não gosta de ter filmado, não. Olha lá. Tu é doido. Carregamento de metralha. Cerrar pro sítio. Olha lá aqui a câmera. Tá melhor. Fica desse lado. Tá não. Pois é, galera. Hoje o dia tá meio que chove e não molha. Olha. O sol tá bonito demais. Cidadão. Olha que vista bonita. É a 416, é. Pronto, ele já carregou. Agora nós vamos partir pra lá. Chegando lá, nós... Nós damos continuidade. Bora roxar. Mas é, galera. Já estamos indo pra lá. Negócio chato. É esse sensor, viu? Quero que a pida, aí para. Não tem nada a ver, não. Ela mostra o negócio do balão. Isso aí. Bora roxar. Bem, galera. Já estamos chegando aí no canto. É bem aí na frente. Aí, em vez de eu descer nessa ladeira aí que tá ruim. Eu vou por ali, arrudei e volto de resto. É, o negócio é isso. Lá embaixo. Beleza? Vou pegar lá. Vou tá parando o carro e descendo. Pra vamos acabar vocês. Tá acompanhando aí tudo aí que eu vou tá amostrando. Olha lá. Galera, o canto é ir pra cima aí, ó. Mas é o carlinho. Já vamos. Bem, galera. Ele vai espalhar ali. Eu vou lá pro Pissar. Vou pegar uma casa de barro que eu vou levar. Pra outro canto ali. Vai só espalhar. Beleza? Vou lá pro Pissar. Quando eu chegar lá, eu explico melhor. Vamos lá pra lá. Vamos lá, galera. Carregadinho.com.br Vamos levar agora lá. Onde tá Raul. Eu acho, né? É Raul. É, Raul. Beleza. Para Raul. E é isso aí. Pra ele terminar lá o serviço lá da estrada. Vamos pra lá. Vamos lá. O que é galera? Já vai tentando. E agora vamos arrochar. Já botei a pancada ali. Tá mexendo em que? Aí não. Bora, bora, bora. Bora partir, bora partir, bora partir. Partiu! Partiu! Poliçozinho, né? Vai fora! Vai ficar dando a radiação. Liga! Vamos ver agora! Vem galera, ela está apresentando um problema na pressão do óleo do motor. Geralmente ela mostra esse negócio. Tiraeus, não tem mais! Agora é a espada. Só ela é a espada e a radian, foi aú. Acabam safada, eu tenho pedido de radian ela agora. Vamo logo tiraeus estradian? o rato acho que tem que pagar o outro Se não fogasse o outro bem É bom? Pera aí, Raul Vem cá agora, Raul Vem cá agora Vem cá agora Vem cá agora